Música 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 Esta fragrância vai invadida da atmosfera Este é flow de incio doce, do carro e do inferno É só o skill que espalha a torrão na pista Para não entrarmos no topar como um atentado terrorista Acabou o toleiro, daqui só saia hits Tinha um tombo nos pratos e alma nas técnicas Diz agora que flow flow não bate Eu dribo tipos de dano nas linhas sou o crack Venho em Braudas hoje até de madrugada Tem umas festas apesadas quando dá-me mais tipo de marmelada São medidas que isto vai ficar bem quente Uma branca de volta agora na boca de muita gente Levanta o jeito, me mexe nesta raga Não estou para brincadeiras, é para rebentar-me, brother Os atletas na frente da minha Harry Arrastamos outro grupo de damas tipo Tsunami Sinta-se ou não a minha chita, novidade Eu vou encostar todos os webers, vou ser rei dessa cidade Oh, ama, ama! Oh, então estavam a dizer que era melhor eu não juntar com o Calibra no Flow 212? Mas, ele vai entrar mesmo Você vai entrar? Calma primo, não chora Memoriza, isto é Flow 212 Ficamos com o ouro, vocês chegam com o bronze Calidez GV número 11 Rusty na produção, ainda temos DJ Tomb Componentes suficientes para o acesso Ao contrário dos seus elementos, não peleamos no inverso Muita missão, não se limita ao universo Novo style, nova vista neste rap quando se oferece Yeah, uma nigga stand up Arcor vão-se, evita o boycott Ladies estão entrogrifadas a coyote Os fogos no beat do Centro Walk-Wat 212 privado é ouro, bota